Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje é dia 8 de outubro de 2023, 13 horas e 58 minutos. Estamos saindo aqui do Shopping Center Recife. Vamos dar uma volta aqui por alguns bairros aqui de Recife, pessoal. Saímos aqui do Shopping Recife e entramos aqui na rua Dom João VI. Fica aqui, é bem aqui ao lado do canal do Setúrbio. Shopping Recife, a nossa direita aqui. Vamos dar uma entrada aqui na Via Mangue. E em frente aqui. A gente entra ali na Via Mangue. À esquerda, retorno para o Shopping Recife. E à esquerda também retorno lá para o bairro da Ibiribeira. Acabamos de entrar aqui na Via Mangue. Via expressa aqui da Zona Sul de Recife. Corre de boa viagem. Estamos às 14 horas e 1 minuto, pessoal. Manguezal aí, à direita, à esquerda. Essa via aqui, ela procurou preservar bem aqui o Mangue. Tem uma parte aqui da Via Mangue que ela fica suspensa. Em cima da área de Mangue. Tem uma parte aqui do Mangue. Tem uma parte aqui do Mangue. Mais na frente ali Onde tem o Freio Capuchinho Onde era o antigo Aeroclube Está sendo construído Não sei se já foi entregue Um conjunto herdencial E ali no entorno do conjunto Será também Construído um parque Um parque aberto Para visitação pública A área de manguezal A esquerda Essa área aqui Ela já pertence A bacia do Pina Entendeu Vamos lá E aí . . . Essa área bem à esquerda fica totalmente suspensa em cima do manguezal. . . . Pronto, gente, o conjunto que eu falei é essa esquerda aí, a direita aliás. Vai ser construído um parque público. . . . . . . A área é todinha aí, onde está fechada, é com esses tapumes aí. . 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 Urbano do Recife Veja a extensão desse parque A Aldeitei Tapume Será O parque da cidade E aqui na região sul Aqui de Recife Você tem o que? Tem ali o parque Dona Lindor Tem o parque dos Coqueirais Que fica bem ali na Na Orla de Boa Viagem Shopping Rio Mar Nossa frente aí Pronto, o parque termina Exatamente nessas imediações aqui A gente vai sair praticamente aqui Da zona sul de Recife E vamos dar uma passadinha ali Pela zona norte ali Um pouquinho mais afastado Do centro de Recife Pronto, a gente terminamos aqui a Via Mangue A esquerda aqui Onde vai entrando aquela moto ali Vai lá para o Shopping Rio Mar E aqui vamos fazer um pequeno trajeto aqui do túnel Rua Manuel de Brito Rua Manuel de Brito ainda Viu gente No segundo acesso Vai lá para o centro do Recife E no primeiro aqui Onde eu vou entrar agora Eu tenho a opção de ir lá para o bairro de Olinda Cidade de Olinda Avenida Antônio de Góes Ponte Paulo Guerra Bem a nossa esquerda No finalzinho da ponte aí Ficava a antiga sede do Detran de Pernambuco Exatamente aqui Bem a nossa esquerda Em frente, Joana Bezerra Olinda Centro de Convenções Avenida Antônio de Góes Avenida Antônio de Góes ainda Viu gente Rua Itapuna Aqui é a Joana Bezerra Bairro de Joana Bezerra Entrando à esquerda Onde está parando aquele caminhão Vou lá para o bairro de São José Afogados em Biribeira Eu entro ali exatamente na rua Imperial Fora o Joana Bezerra A nossa frente aí Esse prédio à direita E o bairro da Joana Bezerra A nossa esquerda aqui Onde tem a estação do metrô E onde tem também Um terminal de ônibus gigantesco Que sai dali Para vários bairros Entramos agora Na Avenida Gamelon Magalhães A nossa direita aí Centro Médico A nossa esquerda também Alguns hospitais Hospital Português Restauração lá na frente E o Centro Médico Praticamente todos os prédios aqui A nossa direita Polo Médico A nossa direita Hospitais Clínicas Pessoal vou repetir novamente A nossa direita aqui É o Polo Médico É o Polo Médico Do Recife Você encontra vários hospitais Várias clínicas Centros de saúde A nossa direita aqui Estacionamento de veículo A nossa direita Dias úteis Terrível Tem que chegar cedo Pessoal vou pegar aqui A via local Para a gente Entrar nos bairros Aqui Mais a nossa esquerda Essa faixa azul aqui É exclusiva para ônibus Ou para aqueles veículos Que vão entrar na primeira entrada A direita Entendeu Se eu passar ali no sinal Na faixa azul E passar no outro sinal Na faixa azul Você é mutado Dá a entender Que você está Levando vantagem Em cima dos outros veículos Que estão na sua via Normal Tá entendendo Outra entrada aqui Isso aqui é a via local Para quem Está saindo aqui Da via local Pegando a esquerda Ou quem Vai entrar lá na frente Para ir ali Para o centro médico Que eu falei Polo médico Ou Avenida Cunda Boa Vista Vou entrar aqui A direita Vou fazer o balão Aqui por trás Pessoal Vou passar aqui A direita Ali na frente A nossa direita Clube Português Do Recife Quem nunca se divertiu Aqui Bem a nossa direita Clube Português Do Recife Passamos ali Na praça Do Parque Amorim E entramos Agora aqui Na rua Doutor Bandeira Filho A direita A direita Bairro do Espinheiro Bairro dos Aflitos A esquerda Derbe E Boa Vista Entra aqui A nossa direita Entramos agora Aqui na rua Na Avenida Conselheiro Rosa e Silva Onde fica A sede Do Clube Náutico Capivarim Rua da Hora A nossa direita Pessoal Aqui já é O Bairro das Graças A direita Bairro do Espinheiro Boa Vista Aflitos E Casa Amarela Em frente Essa Avenida Conselheiro Rosa e Silva Ela é uma avenida Bem extensa Viu gente Cruzamos agora Aqui a rua Amélia Outra rua Bem conhecida Aqui da Bairro das Graças Vou entrar Aqui a esquerda Vou entrar Aqui na rua Conselheiro Portela Cruzamos agora Aqui a rua Do Futuro Rua Senador Alberto Paiva Agora Não sei se vocês Estão notando Aqui a gente Ainda encontra Muitas edificações Bem antigas Vamos entrar agora Aqui a esquerda Aqui na avenida Rui Barbosa Essa avenida Aqui Praticamente toda Comercial Museu do Estado A nossa esquerda Aqui Avenida Rui Barbosa Viu pessoal A casa branca Bem antiga A nossa direita Há muitos e muitos anos Atrás morava Muito proprietório Aqui de Engenhos Cruzamos aqui A rua Rua das Graças A avenida Rui Barbosa A direita Aqui Bairro do Derme Banda Lena E cruzamos aqui A rua Cardeal Para correr Casarinho Bens antigos A direita A esquerda Em frente Parque Amorim E centro De Olinda De Olinda E voltamos novamente Aqui para a avenida Agamenon Magalhães Eu não vou pegar Via local Vou entrar aqui Na Agamenon Magalhães Direto Em frente Bairro do Pai Sandu Ilha do Leite Ilha do Retiro Estamos às 14 horas e 21 minutos Lá onde está passando Lá onde está passando Aquele ônibus Lá embaixo Vai lá para o bairro do Derme Em frente Em frente aqui Bairro da Ilha do Leite Boa Vista Centro Joana Bezerra Pina Boa Viagem Ilha do Retiro Tudo aqui em frente Ilha do Retiro Ilha do Retiro Onde fica ali A sede do Esporte Clube do Recife Vem à nossa direita Vem à nossa direita aí Você tem que entrar à direita Vai lá para a Ilha do Retiro Avenida Agamenon Magalhães ainda Viu gente Aqueles bairros que eu falei lá atrás A maioria deles ficam aqui À nossa direita Ilha do Retiro Joana Bezerra E à nossa esquerda Polo Médico E bairro da Ilha do Leite É um bairro Bem pequeno Entendeu gente Agora sim Em frente aqui Bairro de Boa Viagem Cheia a Botão dos Guaranapos Lá na frente Hospital Português Hospital Real Português Bem à nossa direita É onde está entrando Essa moto É onde fica A emergência pediátrica Via Viaduto Joana Bezerra Nossa frente aqui Só que aí tem uns macetes Aí Alguns anos atrás Fizeram algumas modificações Aí Nesse viaduto Você pode entrar Você pode entrar Na frente à direita Alhar para o bairro do Coque O terminal da Joana Bezerra Bem à direita Bem à direita E aqui Continuamos ainda No viaduto Joana Bezerra 14 horas e 26 minutos Do dia 8 de outubro de 2023 Domingo O macete que eu falei aqui Você vem com o seu veículo Você entra aqui A direita Onde tem esses cones Você entra lá Na rua Imperial Sentido Barre de Afogados Mas se você Quer ir lá Para o Shopping Rio Mar Você tem que entrar aqui Nessa Alça aqui Na primeira direita Aqui Entrou aqui Por quê? Porque você vai facilitar A sua entrada Lá para o Shopping Rio Mar Entendeu? Tem que entrar A gente aqui Você já sai aqui De frente A ponte Ali na frente Já entra na faixa Certinho Para entrar Para o Shopping Rio Mar Se você for Pelo outro lado Vai ficar um pouco Arriscado Para você fazer A manobra Ali na frente Entendeu? Para ele estar Com o peço Aqui à direita Então aqui Ficou fácil É só você Ir um pouquinho Mais para a direita Já cai aqui Dentro da faixa Do Rio Mar Estão vendo aí Gente? Já entrei aqui Na faixa do Rio Mar Se eu tivesse Vindo pelo outro lado Ficava rico Eu tinha que passar Por cima Dessas cabecinhas Aqui E às vezes O trânsito Muito forte Não tem como Você entrar Você passa direto Aqui já entrei Na via Mangue Novamente Ponte hasteada Aí na frente Se eu quiser ir Para o Shopping Rio Mar Também O acesso É esse aqui Bem à nossa direita Aqui Bem aqui E aqui pessoal Shopping Rio Mar Terminou aqui Bairro do Pina Bairro do Boa Viagem Via Mangue Velocidade aqui 60 quilômetros Vou dar uma girada Aqui pra vocês Que eu falei ali No começo do vídeo Tem parte aqui Da Via Mãe Que ela fica por cima Do Manguezal Manguezal A nossa frente aí Já chegando Já chegando perto ali Do bairro da Iberibeira No outro lado Tem muita criação De camarão Camarão cinza Ali na frente Tem uma outra parte Que o Manguezal Ele fica por baixo E a via por cima E a via por cima Essa parte aqui Vou girar de jeito Pra vocês verem A parte de Manguezal A parte de rio Outra parte Bem aqui Na nossa frente Vocês podem ver Que a ponte Fica por cima Estão vendo aí Gente O que eu falei Eles procuraram O máximo possível Preservar o Mangue Entendeu Aqui à direita É a área Pertecente A Marinha Do Brasil Tem uma estação De rádio Lá dentro Área aqui De retorno O cara quer fazer o retorno Tranquilo aqui Área de Manguezal Aí à nossa direita Sim pessoal Esqueci de falar Entramos aqui No bairro do Boa Viagem Ali depois do prédio Do Açaí Entramos ali No bairro do Boa Viagem Vocês podem ver Aí à nossa direita A área de Mangue Muito preservada Essa área de Mangue Aí quase ninguém entra Pessoal E aproveita aqui Para encerrar o vídeo Espero que vocês gostem Quem não for inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like E ative o sininho Para receber as Nossas notificações Pessoal À direita Bairro da Imbiribeira À direita Aí E à esquerda A gente continua Aqui dentro Do bairro de Boa Viagem Tá bom pessoal Falou E até a próxima E não se esqueça De divulgar O nosso canal E o nosso vídeo Viu gente E deixe seu like Falou gente E até a próxima Tchau